E aí família, tudo verde com vocês? Estou de volta aqui na minha cidadezinha, Hortolândia, né? Voltei pra trazer informações do Palmeiras pra vocês, então peço que você que tá aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreva. Bora bater aí 90 mil, até sexta-feira que vem, que é o meu aniversário aí, seria um presente pra mim. Então bora compartilhar, bora deixar o like também, tá? Que é muito importante. E ativem o sininho da notificação também, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. Lembrando que o Seja Membro está disponibilizado aqui no canal, então seja membro do canal e acompanhe todas as novidades aí durante esse ano de 2020. Beleza? Então agora solta a vinheta, fiquem comigo até o final aí que eu tenho umas informações bombásticas pra passar pra vocês, beleza? Vamos falar muita coisa aqui hoje, então bora pro vídeo. Eu vou começar falando com esse jogador que, oxe, não era pra ter sido vendido, já não estava praticamente certo, não faltava só assinar. O jogador não estava treinando separadamente? E o que aconteceu? Que é o Matheus Fernandes, gente. O que aconteceu com o Matheus Fernandes? Porque até a última vez que eu fiquei sabendo, ele só faltava mesmo assinar, inclusive, acho que foi o Luxemburgo, né? Que deu uma entrevista, acho que até lá na Flórida Cup mesmo, falando que o Matheus Fernandes estava negociando com o Barcelona, papapá, papapá. Tanto que ele nem jogou até agora nenhum jogo, que eu tinha até comentado aqui no primeiro jogo, achei que ele que seria titular, porque o Felipe Melo foi pra zaga, né? E ele não jogou até agora, então o Barcelona disse que tinha interesse e ia pagar 32 milhões por ele. E até agora o jogador continua aqui. E ontem ele treinou junto com todo o elenco do Palmeiras. Palmeiras, muito estranho, né? Estranho, vai saber o que acontece nos bastidores do Palmeiras aí, se o jogador não vai mais. Do Scarpa, eu já tinha falado pra vocês que ele não vai mais, que o Almeria lá tinha desistido, porque lá conta o far play financeiro, algo do tipo. Então, o Almeria não poderia contratar o Scarpa e o Scarpa vai ficar pra temporada de 2020. Agora do Matheus Fernandes, não. Tava, só diz que só faltava arrumar as coisas e ir embora pra lá. Agora o cara tá treinando aqui com o resto do elenco. Vai saber se por conta disso também que o Palmeiras está emperrado aí com o atacante Rony, tá? Que eu vou comentar sobre isso também. Deixa eu já falar, já que eu já entrei no assunto, deixa eu já falar agora. Porque dizem que a definição pode sair até hoje. Alguns setoristas do Palmeiras estão dizendo que essa definição pode sair até hoje. Mas que estão esperando a última proposta do Corinthians. Algumas pessoas estão dizendo que o Rony falou que ele estava esperando a última proposta do Corinthians, porque a vontade dele era de jogar no Corinthians. Eu duvido que um jogador que está em negociação com dois clubes grandes vai dizer uma barbaridade dessa. Mas se for a verdade isso, que ele vá pra lá. Porque eu não quero um jogador que tem vontade de jogar lá, então que ele jogue lá, caramba. Essa é a verdade, que o Corinthians paga em menos, se for o caso, mas que ele vá pra lá. Então tá uma novela, na verdade tudo no Palmeiras vira novela. São Paulo virou novela, Davidson virou novela. Tudo no Palmeiras vira novela. E aí eu tô vendo umas más línguas ainda comentarem e dizerem que a culpa é do Barros que não sabe negociar. Será que a culpa é do Barros que não sabe negociar? Ou a culpa é do Matos que deixou um rombo aí no Palmeiras, né, de milhões, que contratou uma baseada de jogadores. Porque assim, contratar 30 jogadores pra dar certo 2 ou 3, até eu faço isso. Eu me contrato aí pra ser dirigente do Palmeiras que eu consigo fazer a mesma merda que ele fez. Agora vocês estão me falando que a culpa é do Barros. As coisas não funcionam assim. Porque se o Matos estivesse aqui, já tinha contratado. Talvez tivesse contratado por 50 milhões, igual ele já fez com outros jogadores. Ao jogador chegaria aqui, não daria certo, a gente ainda ia acabar xingando o jogador e achando que o jogador que tem culpa. Então muita calma, gente. O Palmeiras não pode fazer loucura. Vocês sabem do financeiro do Palmeiras. Vocês sabem da situação. Já fiz vídeos específicos aqui falando sobre isso. Inclusive o Palmeiras estava contando com a venda desses jogadores que eu citei. Do Scarpa. Com a venda do Matheus Fernandes. Olha, 32 milhões que iria entrar no caixa. E até agora não foi fechada essa venda, gente. Então muita calma que o estrago que o Alexandre Matos deixou no Palmeiras é grande, gente. É grande. E eu tenho medo de aparecer mais coisas ainda. Então vamos ter calma. Não podemos colocar o Barros aí numa parede. Não podemos julgar ele. Porque eu acredito também que quem tem voz mais ativa hoje é o Maurício Gagliotti. E não ele, tá? Ele não tem o aval igual era o Matos. O Matos era o dono do Palmeiras, né? Era o... O Maurício Gagliotti era o cachorrinho do Matos. Agora é ao contrário. O Barros não tem a mesma autoridade que o Gagliotti tem. Então pode ser que isso venha do Gagliotti. Que ele que tá segurando aí essa negociação. O desmanche foi feito. Ele mandou embora aí praticamente todo mundo que a gente pediu. As cagadas aí que o senhor Alexandre Matos trouxe. Então ele já conseguiu se livrar. E ele já ganhou um ponto com isso. Porque se livrar de jogador é muito mais difícil que contratar, gente. Quem aí tá no mundo do futebol, quem participa de perto disso, conselheiros, ou você que acompanha mais de perto as negociações. Vocês sabem o quanto é difícil negociar um jogador, vender muito mais do que trazer um jogador. Então vamos ter calma, tá? Vamos ter calma que envolve muita coisa. E se por acaso o Rony não vier, se por acaso o Rony for pro Corinthians, que vá. Que seja feliz lá. Nós temos o Wesley aqui, nós temos o Verón. E eu acho que são garotos que vão dar conta do recado. Principalmente pro Paulista, tá? Eu quero a contratação do Rony, já falei aqui pra vocês. Mas o Palmeiras não pode fazer loucura. O Palmeiras não pode pagar 50 milhões por esse jogador. O Palmeiras não quer colocar os jogadores na negociação. Porque estavam falando de negociar e colocar o Rafael Veiga. Mas parece que o Palmeiras não quer. Por mim iria, né? Poderia ir como brinde o Rafael Veiga. Mas parece que o Palmeiras não quer colocar. Então por isso que tá meio emperrada essa negociação. Vamos ver se isso vai ser definido hoje. Às vezes até a hora de eu postar já foi definido. Mas vamos ver. Vamos ter calma e que aconteça da melhor forma do que tiver que acontecer. Beleza? Pro Palmeiras não ser prejudicado. Principalmente financeiramente. Então vou entrar aqui e falar da segunda notícia. Olha quem está voltando aí pro Palmeiras. É o Vitor Hugo, gente, que estava machucado. Vocês sabem que ele fez uma cirurgia aí no final do ano. E ele segue aí num trabalho de transição física. E daqui uma semana ele já vai estar apto a jogar, a treinar com bola com o restante do nosso elenco. Então provavelmente nos próximos jogos aí ele até fique já disponível. E aí é que eu quero ver. E aí que está a dúvida. O que vão fazer com o Felipe Melo, né? Será que o Felipe Melo vai voltar pro meio campo? Será que o Vitor Hugo vai virar banco do Felipe Melo? O que vai acontecer, gente? Eu estou super curiosa pra saber. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui. Se vocês preferem que o Vitor Hugo volte, joga o lado do Gomes. Se vocês preferem que o Felipe Melo fique. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui sobre esse assunto. Tá bom? E vou falar rapidinho sobre o último assunto aqui, que é o título principal, né? Também. É inacreditável. É as coisas que acontecem só com o Palmeiras. E do que a Cássia está falando? Gente, o Palmeiras foi julgado a pagar uma indenização aí pro torcedor do Fluminense. Fluminense. É engraçado porque essas coisas só acontecem com o Palmeiras. Olha, gente. É briga em estádio. É morte em estádio. É tantas coisas que aconteceram já e não foram julgados. O clube não pagou por isso, mas não. No Palmeiras, o Palmeiras vai se lascar mais uma vez porque o torcedor se sentiu injustiçado. Por que ele não entrou, então, contra o Ministério Público? Que exigiu que o Palmeiras colocasse aquela rede no setor visitante. Por que se um torcedor lá de cima joga alguma coisa no torcedor lá embaixo do Palmeiras? Se faz xixi lá num potinho e joga na cabeça de um torcedor. E aí, quem que vai ser indenizado por isso? Quem? A gente vai... Um exemplo, se fosse um torcedor do Fluminense que fizesse isso. A gente ia indenizar o clube? Não. A rede tá lá porque o Ministério Público pediu, porque é uma medida de segurança, gente. E tinha que ter aquela rede no estádio. Não foi o Palmeiras que tava lá, assim, um dia e falava Ah, não tenho nada pra fazer, vou colocar uma rede aqui só pra incomodar o torcedor visitante que vem ao estádio. Gente, a justiça no Brasil é uma merda. São tantas coisas que precisam de julgamento, tantas coisas, e eles estão se importando com uma rede que a culpa nem é do Palmeiras, entendeu? A culpa nem é do Palmeiras. Então, eu fico louca com isso. Essas coisas me desanimam demais, porque essa nutelagem toda me deixa revoltada, tá? Eu duvido que se fosse com o Corinthians, se fosse com o Flamengo, se fosse com qualquer outro clube, se o clube seria obrigado a pagar indenização pra torcedor. Eu duvido. Essas coisas só acontecem com o Palmeiras. Depois, a gente fala que o Palmeiras é perseguido, né? E o torcedor rival fica, ah, o Palmeiras tem mania de perseguição. O torcedor do Palmeiras tem mania de perseguição. Olha aí o resultado, gente! Vocês acham mesmo que o Palmeiras precisava pagar uma indenização pro torcedor? Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui, tá? Tá tudo muito chato no futebol. É muito chato mesmo. Inclusive, no jogo que eu fui em Itu aqui, gente, o pessoal não podia ficar ali na gradezinha. Eu fui há dois anos atrás lá também e o pessoal podia ficar ali de boa, torcendo. Ou a polícia ficou ali e não deixou o pessoal encostado ali na grade, ali embaixo. A gente ficou na arquibancada e tem ali embaixo, como se fosse o Paquembu. Quem já foi no Paquembu sabe. Encostado naquela gradezinha, sabe? O torcedor não pode ficar ali. Pra vocês verem como o futebol tá ficando chato, daqui a pouco não vai poder nem torcer mais, né? Eu fui... Ah, mais uma! É... Quase que eu não consigo entrar com a minha câmera dentro do estádio. O policial não queria deixar eu entrar com uma câmera digital. Eu falei pra ele que não, que eu tava com a câmera porque eu precisava gravar vídeos pro canal. E quase que eu não entro, que eu tinha que voltar embora. Falei, meu amigo, eu moro em Hortolândia, eu vou guardar essa câmera aonde? Eu não posso jogar fora. Quase que eu não entro com uma câmera, gente. Uma câmera. Você acha que eu vou jogar uma câmera? Tudo bem que a minha câmera não tá muito boa, né? Mas você acha que eu vou jogar uma câmera na cabeça de um jogador? É, vontade de dizer, não falta. Mas vocês acham que eu faria isso? Não. Então, pra vocês verem como que tá chato torcer hoje em dia. Tá chato demais. E o valor do ingresso só aumenta, né? Porque 100 reais o ingresso inteiro pra um paulista, eu acho demais. É absurdo. Absurdo. Pra vocês verem também, né? Eu postei uma foto aí nas redes sociais usando uma capa de chuva, né? Porque tava chovendo lá, eu tava com câmera, com celular. Aí um torcedor foi lá e comentou assim que torcedor de arquibancada não usa capa de chuva. É fiscal de torcida, a gente tem aqui na torcida do Palmeiras também. Então, olha como que tá ficando chato, gente. Agora, eu deixei de ser torcedora de apoiar o Palmeiras porque eu estava com uma capa de chuva. É o fim mesmo. Pode enterrar o futebol, né? Gente, então o vídeo era esse. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Quem não deixou o like, deixa agora. E muito obrigada por ter ficado comigo aí até o final. Um beijo no coração de vocês. Eu volto quando tiver mais notícias do Palmeiras. Até mais. E avante, palestra. E avante, palestra.